A oração de hoje, dia 17 de setembro de 2019, tem por base as palavras do Salmo 5, versos 11 e 12, que diz Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Senhor, abençoa-nos nesse dia, abre os nossos caminhos, dá-nos disposição, renova as nossas esperanças, as nossas forças, queremos ser revigorados pelo teu poder e assim enfrentar as lutas, as adversidades e vencê-las uma a uma, na força do teu Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração.